Olá pessoal, eu sou o Júlio Sena e estou aqui para entrevistar os atores do filme Kardec, que dia 16 de maio estará nos cinemas. E eu vou falar com Sandra Corvellone, que interpretou Amélie Gabriele Boudet, e também o Leonardo Medeiros, que fez o nosso querido Allan Kardec. E eu queria começar falando sobre algo que me chamou muito a atenção no filme. Eu estive na sessão, a primeira sessão que a gente assistiu, que foi uma cabine de imprensa, e vocês estavam os dois lá. E uma cena que me chamou muito a atenção, mais até do que do filme, é que vocês estavam na primeira fileira, e na cena final, a Sandra olha para o Leonardo, encosta no ombro dele, emocionados, claro, e aí sobem os créditos finais. Isso me remete à química que vocês tiveram no filme. Como que foi isso, Sandra? Vocês já se conheciam? De onde que vem essa química toda entre Gabi e Leone? De vidas passadas. Revelações. Revelações. Desde a primeira leitura, a gente já leu, e as pessoas que estavam lá na leitura falaram, nossa, mas vocês já trabalharam juntos? Não, não, a gente nunca trabalhou juntos. E para você, Léo, como que foi? Cara, a gente tem no Brasil uma atriz que ganhou um prêmio em Cannes. Devia ser uma das atrizes mais celebradas do país. Então, assim, a gente quando vai trabalhar com uma colega, eu, a princípio, entro de coração aberto. Para receber da melhor forma possível, tremendo respeito por ela. E ela chega toda generosa também, linda, e querendo conversar. Então, não tem porquê dar errado, né? Fora as vidas passadas, hein? É, isso foi uma revelação que não estava no roteiro. É, isso, né? A gente vive essas coisas também, né? A gente sabe, você faz amigos de infância em 30 segundos. São pessoas que você conhece, que você sabe que tem alguma ligação. E que bom que teve essa ligação, porque isso fica muito presente no filme, né? Porque não são personagens fáceis de fazer. Sandra, eu queria saber de você, com toda a sua carreira, né? Como atriz, como que foi interpretar? Uma personagem do século XIX, que é muito à frente do seu tempo, e que representa muitas das desconstruções que a gente tem visto atualmente, no século XXI, no contexto da mulher. Então, foi uma surpresa muito agradável. Porque eu já fiz muitas peças clássicas, né? Porque eu trabalhei 10 anos no Grupo Tapa, que monta clássicos. E a gente tem discutido tanto hoje, né? Sobre a mulher, sobre o lugar da mulher, sobre o lugar de fala, sobre a igualdade, sobre a não violência, né? Tudo isso a gente tem discutido exaustivamente, apesar da Gabi ser uma mulher do século XIX e tal. Eles têm uma relação de igualdade dentro de casa, né? Eles discutem os assuntos, eles se respeitam. Não é um... A gente construiu assim, né? A gente não tem como saber exatamente como era o mundo dos dois. Mas pelo roteiro, pelas indicações do Wagner, pela pesquisa do Marcel, pelo que a gente criou entre a gente também de cumplicidade, desde a primeira leitura, acabou que... Quando eu vi o filme, eu fiquei muito emocionada, que você comentou, porque eles estavam muito juntos, né? E é uma mensagem tão importante, né? Assim, o filme é muito amoroso, né? E dá um acolhimento, assim, né? Dá uma coisa boa, assim. Tinha que falar assim, poxa, o ser humano faz tantas coisas lindas, né? Por que a gente derrapa tanto? Por que a gente erra tanto, né? E essa grande proposta da doutrina espírita também, né? Do espiritismo, de acolher, de trazer essa questão de você se conectar com você, saber que você está aqui por alguma razão. Então, vocês participaram da história, não só nos cinemas, mas agora é algo que fica marcado para todo o movimento espírita, né? No Brasil e do mundo. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você, Leonardo, é... Agora, a cara, o rosto de Kardec está em você. Como que é? Você representar um personagem tão importante, né? Que teve uma repercussão tão grande no mundo, né? E principalmente no espiritismo. E agora as pessoas associarem, quando a gente pesquisar no Google, Allan Kardec vai aparecer o seu rosto. Como que é isso para você? Eu acho que a gente que tem uma ligação mais espiritual com a realidade, né? A gente sabe que o rosto, assim, e o corpo, assim, eles não são tão importantes, né? O ícone do Kardec, aquela imagem, né? Aquela meia dúzia de imagens que tem dele, são tão iconográficas, assim, fazem tão parte da nossa vida, né? Eu cresci vendo esse rosto dele em todas as mesinhas e prateleiras de casa, né? Que nos anos 90 eles fizeram aquela edição do Livro dos Espíritos. Tinha um rosto dele que era meio azul, azulado, né? Na minha casa sempre tiveram os livros, sempre foram encadernados, né? Porque eram edições de um século atrás e tal. Aí depois, nos anos 90, chegou essa leva, né? Então eu cresci olhando para ele, né? Aí você me fez essa pergunta, outro dia até, acho que. Sim. Na sessão, né? Na sessão. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu lembrei do Gandhi, do Ben Kingsley, né? Sim. Que realmente, assim, o Gandhi é uma figura tão iconográfica, né? A gente conhecia tanto o Gandhi, sabe como é a cara dele? E de repente, quando teve aquele filme que fez um sucesso tremendo, ganhou o Oscar e tal, dentro do imaginário da gente, o Gandhi passou a ser o Ben Kingsley. É verdade. Toda vez que a gente vê, fala, olha lá o Gandhi. E passou muito tempo já desse filme, que deve ter uns 30 anos. Sim, sim. E é difícil dissolver, né? Essa conexão. Cara, eu... Não sei o que falar, cara. Eu acho que eu não mereço, entendeu? Mas tudo bem, estamos aí, né? Mas agora já está registrado. Está registrado. Está lindamente registrado. Eu quero aqui parabenizar vocês pelo trabalho e convidar vocês que estão nos acompanhando a encher as salas de cinema no dia 16 de maio e nos dias seguintes também, para que essa história possa chegar a muito mais pessoas, que elas sejam acolhidas por essa história que também é de amor, mas que conta ali um pouco de como a doutrina espírita surgiu. E aí 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 E aí